Questão 144 do Enem. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente a parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente a parede no menor ângulo possível inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo de... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Ok, vamos entender o que aconteceu aqui. A tela quadrada estava fixada pelos pontos A e B, só que o ponto A não conseguiu segurar a tela. A tela se soltou do ponto A, então ela girou nesse sentido, de tal maneira que ela girou em torno do ponto B. E esse ponto A aqui, ele veio parar aqui embaixo. Muito bem, professor. E o que a questão pede? A questão diz assim, ó, para recolocar a tela na sua posição original, ou seja, para trazer dessa posição para a posição em que ela estava no começo, deve-se girá-la rente a parede no menor ângulo possível inferior a 360 graus. Aí lá na frente ela pede esse ângulo, né, ó, girando-a em um ângulo de... Bom, como é que a gente vai resolver, professor? Fique atento para o seguinte. Na posição original, o peixe está olhando para esse lado aqui do quadrado, ó, esse lado aqui que eu estou destacando de azul. O peixe está olhando para cá. Na posição em que ela está aqui, ó, o peixe está olhando para o mesmo lado, evidentemente, mas esse lado está nessa posição, ok? O peixe está olhando aqui, ó, para esse lado. Para que a gente gire a tela e ela volte para a posição original, esse lado azul, ele tem que voltar para onde ele estava antes. Então, é necessário que ele volte para essa posição aqui. Para que esse lado azul volte para essa posição, é necessário que ocorra um giro. Um giro de quantos graus? E mais do que isso, esse giro tem que ser no menor ângulo possível, tá? Vamos analisar o seguinte. A vertical forma com a horizontal aqui um ângulo de quantos graus? 90 graus, professor. Então, para que esse lado azul volte para a posição em que ele estava antes, é possível que a gente faça isso, girando esse lado azul, ó, nesse sentido, portanto, no sentido horário, em um ângulo que corresponde a 45 graus mais 90 graus, né, ó, esse ângulo aqui. 45 graus mais 90 graus, quanto que dá? Professor, essa conta é muito fácil. 5 mais 0 é 5, e 9 mais 4 é 13. Então, é necessário que ocorra um giro de 135 graus no sentido horário, no sentido de movimento dos ponteiros do relógio. Os ponteiros do relógio se movem nesse sentido aqui. Portanto, o item correto é o item B de bola. Talvez você esteja pensando, professor, mas esse lado azul pode voltar para a posição em que ele estava antes, se o giro ocorrer em outro sentido. Pode mesmo. Se o giro ocorresse nesse sentido aqui, ó, também daria certo, né? A tela voltaria para a posição original. O lado azul ia voltar para a posição em que ele estava. Porém, nós estamos interessados no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. E esse ângulo que a gente está indicando aqui em vermelho, com certeza, ele é um ângulo maior, mais aberto do que 135 graus. Na verdade, esse é um ângulo de 225 graus. 225 mais 135 dá 360, né, que corresponde em graus a um ângulo de uma volta. Então, para que a tela volte à posição inicial, ela deve ser girada no sentido horário, no menor ângulo possível, que é um ângulo de 135 graus. É necessário que a gente gire no sentido horário, o que corresponde a um ângulo de 135 graus. Portanto, o item correto é o item B de bola. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Um abraço e até a próxima. Tchau!